Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom dia para você que já está aí ligadinho na Rede Vida para acompanhar as informações de hoje aqui no programa Pai Eterno Hoje o dia é especial porque celebramos Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil Já aproveito para deixar aqui o meu beijo a todas as crianças que estão acompanhando o nosso programa porque hoje também é o dia delas Então feliz dia das crianças e que Deus abençoe cada uma de vocês Que tenham sempre muita alegria e uma infância cheia da proteção do Pai Eterno Hoje a gente começa falando de devoção porque lá em Franca, Estado de São Paulo muita gente vivencia o amor e as bênçãos concedidas pelo Divino Pai Eterno Essas pessoas compartilham de uma mesma fé que fortalece muitas vezes emociona e com certeza deixa cada um mais confiante diante de qualquer dificuldade A cada dia que passa o amor do Pai Eterno chega a mais corações Crianças, jovens, adultos, idosos, não importa a idade O que vale é a fé e a devoção que todos cultivam e trazem consigo E aqui em Franca, São Paulo, não é diferente É o que você vai acompanhar a partir de agora Porque a nossa comunidade se reuniu a partir da ideia de ter as missas no bairro De quando surgiu a ideia de ter a construção A igreja tinha o terreno, mas a gente não tinha mais nada além disso Foi quando uma pessoa teve a ideia de, devota do Divino Pai Eterno Teve a ideia de iniciar essa construção Então foi feito, a primeira coisa que foi feita para ter a igreja tinha que ter a comunidade E com essa ideia a gente foi conhecendo os vizinhos, foi conhecendo a turma do bairro mesmo Que é um bairro relativamente novo Eu sempre fui devota, né? Eu sempre assisti o programa do Padre Robson, sempre fui muito assim, muito devota mesmo E quando eu vim morar nesse bairro, quando estava começando o bairro Um dia eu estava passeando com meus cachorrinhos E a mãe do Luiz passou e ela estava com uns folhetos distribuindo Falou assim, você mora aqui no bairro? Eu disse, moro, mudei faz três meses Aí ela falou assim, olha, então você é católica? Eu digo, sou Aí ela falou assim, eu vou te fazer um convite Vai ter uma missa na casa do meu filho, do Luiz, o Padre Jamil E o que nós queremos, nós ganhamos o terreno da construtora, né? O terreno e nós vamos construir a igreja aqui do Divino Pai Eterno Eu disse, ai, não acredito, eu vou na missa Nós pensamos numa estrutura considerável assim Pelo fato de toda a devoção do Divino Pai Eterno E é uma estrutura que vai poder não só atender a questão das missas aí A capacidade de 330 pessoas Como também teremos salas de catequese Enfim, toda uma estrutura de uma futura paróquia A gente percebe, sobretudo nessa comunidade aqui Apesar de ser uma comunidade ainda recente, né? Bem nova Uma devoção e, é claro, também uma perseverança Sobretudo na busca de construir a sua casa Foram feitas várias campanhas Rifas, leilões Pra gente poder estar mobilizando A comunidade de Franca em si, né? E outras pessoas também que São muito devotas do Divino Pai Eterno Pra gente começar essa construção Nós que temos esse objetivo da construção Isso une muito a comunidade Todo esse trabalho Todo esse... Agora, por exemplo, que a gente vai... Nós não sabemos direito Quando que vai terminar Pra onde que nós vamos Mas isso nos fortalece Isso fortalece a nossa fé Porque a gente crê que a obra é de Deus Isso nos fortalece no trabalho comunitário No amor Então, é muito bom É uma coisa maravilhosa Quando falou que ia ser a capela Do Divino Pai Eterno Eu acho que isso movimentou a gente Um pouco mais, né? De buscar a história Várias pessoas da comunidade Já foram até Trindade Nós que somos cristãos católicos, né? O Pai, a Trindade O Pai, o Filho e o Espírito Santo É a nossa essência, né? Então, uma coisa unindo a outra Faz com que a gente Realmente Comece a amar Essa devoção ao Divino Pai Eterno É muito importante pra Franca Essa igreja Pra Franca e região Porque eu tenho certeza Que a região aqui perto Vai vir tudo nos visitar Aqui na Igreja Divino Pai Eterno Tenho certeza Momento de fazer a nossa pausa Aqui no programa E vamos pra um intervalo rápido Na volta tem Turminha do Pai Eterno Com uma música especial Pra comemorar o Dia das Crianças Não saia daí Eu volto já já Polônia Terra onde viveram os santos mártires E que testemunhou graças infinitas Ao longo dos séculos Iniciaremos o dia 30 de outubro Uma nova jornada de fé e devoção Reze com o Padre Robson As novenas dos Filhos do Pai Eterno Do Perpétuo Socorro E o Santo Terço Envie os seus pedidos de oração Pelo nosso portal Paieterno Paieterno.com.br Ou através da carta mensal Enviada pelo Padre Robson Suplicando aos céus As bênçãos do Pai A violência nunca foi e nunca será uma resposta justa É uma mentira que se opõe à verdade de nossa fé Ela destrói o que ambiciona defender A dignidade A violência jamais será o caminho Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Dele herdamos o mandamento do amor como vocação E amar é a nossa missão Este é o nosso gesto concreto Vamos construir uma sociedade pautada na justiça E que promova a paz Onde haja fraternidade e superação da violência Porque somos todos irmãos Já estou de volta com o programa Pai Eterno Desta sexta-feira, 12 de outubro E agora a gente vai falar um pouquinho Sobre a construção do novo santuário Porque nas redes sociais do Padre Robson Não param de chegar mensagens sobre esse assunto Devotos do Brasil inteiro Comentam sobre a nova casa do Pai É muita gente na torcida Para ver esse sonho Se tornar realidade Sonho que um dia foi somente do Padre Robson E hoje é compartilhado por pessoas de todo o país Vamos ver então algumas mensagens Vamos ver o que os devotos disseram Sobre a construção do novo santuário Do Pai Eterno de Trindade Todos eles participaram Por meio do perfil oficial Do Padre Robson de Oliveira No Facebook A Maura Maria Rocha Da cidade do Rio de Janeiro Comentou que é muito gratificante Saber que a construção da nova casa do Pai Está indo bem Peço orações para todas as pessoas Que trabalham nessa obra tão especial Aminda Moraes de Gravataí Rio Grande do Rio Grande do Sul E para encerrar o Márcio Grego de Curitiba no Paraná comentou que está ficando muito lindo o novo santuário Está maravilhoso Faça como a Maura, a Minda e o Márcio Se você não conhece ainda Se você não conhece ainda Busque as redes sociais do Padre Robson de Oliveira na internet E fique bem informado sobre a evolução da obra do novo santuário em Trindade E chegou a hora mais esperada das nossas edições de sexta-feira Aquela turminha toda especial e divertida está vindo aí com uma música feita em homenagem às crianças Com a música Seja Mais Criança, a turminha do Pai Eterno chega agora aqui na tela É mês da garotada, segura essa mudança Vem se divertir, seja muito mais criança Oh, 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 criança Palminha com palminha, faço minha oração Por um mundo mais bonito, solta a imaginação Oh, 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 imaginação Oh, 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 tchura E se um dia eu vacilar, Pai Eterno está comigo Ele é o meu herói, ela é meu melhor amigo Oh, 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 tchura Amigo Oh, 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 tchura Solte a criança que existe em você Recupere a esperança para a mudança acontecer Oh, 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 tchura Oh, 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 tchura E com essa homenagem da turminha do Pai Eterno a todas as crianças Nós encerramos a edição de hoje Nosso desejo é o de que todas elas tenham uma vida de paz De alegria e que cresçam com as bênçãos do Divino Pai Eterno A você que é criança, parabéns pelo seu dia E um grande beijo meu, do Padre Robson e de toda a equipe aqui do programa A você que esteve comigo nesta manhã, uma excelente sexta-feira E a gente se encontra de novo na segunda Fique com Deus e até lá Tchau, tchau Fique com Deus e de toda a equipe Fique com Deus e de toda a equipe